Então vamos ver como é que a gente gera uma rede Wi-Fi aqui com esse programinha aqui. Esse é o Joyco Sport que você vai ter que instalar ali no seu telefone. Basta você acessar o site ali que eu deixei no blog. Então quando você clica nele, vai abrir uma telinha aqui, você clica em opções, iniciar. Daí que ele pede permissão, agora ele está criando um acesso, um ponto de acesso. Então agora ele criou o ponto de acesso, eu dei o nome no meu ponto de acesso de N97Wi-Fi e criei uma senha para ele. Então com essa senha que eu criei, qualquer pessoa pode acessar a internet agora com essa rede Wi-Fi aqui que nós vamos achar pelo computador. Você pode deixar aberto também, sem senha nenhuma. Vamos ver como é que a gente acha a conexão Wi-Fi, né? Então você vai clicar no bonequinho do Wi-Fi e vai aparecer aqui o nome que você deu lá na conexão, tá vendo? E a conexão é de aparelho para aparelho, então aparece esse sinalzinho diferente aqui. Quando não aparecer aqui, só você dá um refresh aqui, ó. E daí ele vai procurar novamente todas as conexões. Se você clicar aqui, daí, para conectar, ele vai pedir a senha. Quando você coloca a senha, tá? Eu coloquei, você pode deixar sem senha. Só que daí qualquer pessoa vai poder conectar. E clicar em conectar. Aqui nós estamos conectando pelo celular. Então, ele já conectou, ó, tá conectado. Aí você já pode navegar normalmente. Para ver e-mail, YouTube, essas coisas funcionam perfeitamente. Só não vai funcionar para baixar vídeo, fazer coisas muito pesadas.